Para mim o skate é um estilo de vida, é fazer como você quiser. O skatista é meio maluco, né? Ele fica andando pela cidade procurando um lugar inusitado para andar de skate. O primeiro campeonato que gané foi o semilhéroe Elemen e Miraflores. Os próximos logros, ou minhas próximas metas, são ganhar campeonatos como o Strictly e chegar às Olimpiadas. Para mim o skateboarding é uma liberdade de expressão, de como podemos disfrutá-lo todos os dias. Partir com amigos é o melhor que me passou. O skate está em constante movimento. Você não tem esse tempo para saber mentalmente, tipo, tá certa essa manobra, eu devo voltar, devo fazer isso aqui agora? Não, muito tem que ser no instinto. E aí 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 Eu sigo todos os viajes, os países que eu estou, as pessoas novas que eu conheço. Eu passei praticamente minha infância inteira na rua. Queria jogar bola, empinar pipa e andar de skate. Fui campeã estadual, campeã paulista, campeã brasileira. Comecei a ter patrocinadores e viver do skate. Eu acho que porque eu tive muita força de vontade e nunca desisti. Eu acho que eu estou, eu acho que eu estou, eu acho que eu estou. Eu acho que eu estou, eu acho que eu estou, eu acho que eu estou! Obrigado.